Vem morena por meus braços Esse danço, ó sacado, bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, deixa o velho ficar moço E o coração de repente deixa o sangue em amor Vem morena com dois braços, remarela me dançar Quer o vento requebrando, quer o vento requebrar Eu quero ver o vento mexer, meu sol, eu encerroi De dança falta até o sol raiar Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar um cheirinho, Carolina Todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina 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 Gente que nunca da sol, Carolina Nesse dia foi pra lá, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Eu também estava lá, Carolina Ai, meu Deus! Carolina Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Você entra depois, vai embora Se vale, namoro, não foge de mim Seu peixe tá cair no seu jogo Acredito que o dia Tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Veste dessa putarinha Aprende me dar valor Tu não és o meu amor Vai! Eita, porra, zá! Esse é o top luxo do Brasil Boca do vale! Fala mal de mim Fica aí com o esquino No prato que tu comeu Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí com o esquino No prato que tu comeu Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até onde tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até onde tu Beijinho na boca Puxa nos cabelos e na minha roupa Vai bem sapatinho, vai mexendo, vai mal Olha, fala que não me ama, mas amarga meu gojão Beijinho na boca Puxa nos cabelos e na minha roupa Vai bem gostosinho, vai querer jequinho Olha, fala que não me ama, mas amarga meu gojão Fala mal de mim, babado amigo meu Fala mal de mim, babado amigo meu Tu fica aí cuspindo no papo que tu comeu Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Tu fala mal de mim, babado amigo meu Fala mal de mim, babado amigo meu Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Puxa, amiguerão, vai! Você não me ama, que tu comendo Ai, meu Deus! Fala mal de mim, babado amigo meu Fala mal de mim, babado amigo meu Fica aí cuspindo no papo que tu comeu Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Fala mal de mim, babado amigo meu Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Fica aí cuspindo no papo que tu comendo Fala, Gugu, vai! Fica aí cuspindo no papo que tu comendo E quando fecho os olhos, eu entro na sua mente Não adianta fingir, o que o meu coração sente Me chama de vagabundo, cachorro descarado Mas no fundo tu sabe, que só eu te satisfaço Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que, por que não volta? E quando fecho os olhos, eu entro na sua mente Não adianta fingir, o que o meu coração sente Me chama de vagabundo, cachorro descarado Mas no fundo tu sabe, que só eu te satisfaço Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Orgulhosa, orgulhosa Se tu sabe que eu te amo, então por que não volta? Foi numa festa de gado, que eu vi essa cena Toda dói, filha famosa, escapou pela cancela O patrão chamou o raqueiro, mutilogue sua cela Bote o cavalo na fila, ai meu Deus! Me segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha dúvida amarela Me segure no rabo dela, eu não posso perder, minha dúvida amarela Oita porração! Toca do vale! Bora meu prefeito, o Magno Cardoso! O Lago Torre me pediu, aquela praça se gela Quando a multida me aprova, vai na chena vai! Volando a tela, cantou muito malandro Só reparava pra ela, eu não perdi tua tinta Fiquei agarrado nela, me segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, minha dúvida amarela Me segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha dúvida amarela Cheguei no rabo da ranço, tava frio meu garoto Rapariguei no estômago, e olha aí quem vem chegando Me tirei nos braços, mas já saímos calocando Galoca, diga louca, diga louca, diga louca, eu nasci pra ser pra tu Meu negócio é galoca, eu não sei galoca Eita, meu prefeito, menino, 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 menino amador Alô, Magno Cardoso, meu prefeito Vamos lá, vamos lá Tô no outro rancho, me tô, cadando, pode parando Que a boca tá mulherada, se não tem uma papão Porque na hora em que mundo, tudo esquisito, galocando Galoca aqui, galá, galá, galá Eu nasci pra ser pra tu, meu negócio é galoca Galoca, diga louca, diga louca, diga louca, diga louca lá Eu nasci pra ser pra tu Vai mexendo Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Eita, vida boa, perreada Com você eu tenho tudo, sem você eu não tenho nada Pra que tanto dinheiro sem o seu amor Pra que tanto frio sem o seu calor Pra que tanta mulher se você não está aqui Pra que chorar se é melhor sorrir Pra que tanta de cenas vinham no céu Pra que tanta amargura se você é não Pra que tanta esperança se você não vem Pra que tanta de cenas vinham no céu Pra que tanta amargura se você não tem nada O tocador já está tocando Já tá botando as cabocas pra dançar Eu tô sentindo aqui uma dor Mas entra não vou Que ela tá lá Eu tô sentindo aqui uma dor Mas entra não vou Que ela tá lá Já me fez um Já me fez dois Mas até cenas Ela não pode Sobra coral tem três veneno Mas o cheiro dela Tem muito mais Sobra coral tem três veneno Mas o cheiro dela Tem muito mais O tocador já está tocando Já tá botando as cabocas pra dançar Eu tô sentindo aqui uma dor Mas entra não vou Que ela tá lá Eu tô sentindo aqui uma dor Mas entra não vou Que ela está lá Eu fico aqui Tocando rolo Fuxando pole Batendo pé Eu vou chamar Maria Rita Que é mais bonita Que mais mulher Eu vou chamar Maria Rita Que é mais bonita Que mais mulher Puxa no garoto Eita Serviço bom Alô, menina Alô, Magno Cardoso Meu prefeito Bora pro céu Meu amor Olha pra cabeça branca Lá no céu vai subindo Olha pro céu meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Eu me digou Que lá no céu vai subindo Foi numa noite Igual a essa Que tu me desse Coração Certo Assim em festa Pois era noite De São João A vida balão Vamos voar Chote balhão Do salão E no terreiro Seu olhar Quem seguiu Meu coração E no terreiro Seu olhar Quem seguiu Meu coração Ai meu Deus Tem uma carta pra lembrar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quanta vez se florei Pra que você Não me deixasse assim E me deixando a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Quem subacanda comigo Toca do vale Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Ai meu Deus Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Puxa o Nogueirão Eu cheguei na capital Me direto da fronteira Com a mala da esperança Derramando penas beiras Eu ainda estou salido Pra grande Quem me queira Se acaso não quiser Na minha terra Tem quem queira Tô namorando Tô namorando a lorra Tô namorando a lorra Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Sentava de perversão Sentava de perversão Eu segurando a bobe Espeito Com o da palipagão Já bebi numa cachaça Misturava com o limão Puxava o chabão pros olhos E misturava o carvão Roubava uma capa e luz Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita na aviação Segunda-feira eu vou fumar Terça-feira eu vou também Bê, 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 bê Bota pra comemorar Que tal não tem pra ninguém Ai meu Deus Bê, 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 bê Mais raparigano do que eu Só o papai Só o papai Só o papai Mais raparigano do que eu Só o papai Só o papai Só o papai Riaxu do navio Corre pro Pajéu E no Pajéu Basta espejado São Francisco O Rio São Francisco Tá batendo no meio do mar O Rio São Francisco Cora batendo no meio do mar Riaxu do navio Corre pro Pajéu Corre pro Pajéu Vai espejado São Francisco O Rio São Francisco Tá batendo no meio do mar Laiá, láiá Bora, Fernandinho Corre pro Pajéu O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Só fosse um peixe Algo aru do rio Matava com pesados E disse desafio Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou? Escuta Escuta Meninas de caso de amor Ai, papai Caçom Corre pro Pajéu Todo mundo é igual Teu caso é mais um É banal Pois presta atenção, por favor Se aba com meu grande amor Onde vai se casar? Mandou uma carta pra mim avisar Fechou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Essa mesa de bar Quero tu matou Me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Aqui outro ampudio pra ele Eu te peguei no praga Sendo assim Vou acabar ficando louco Tudo que ganhei foi pouco Volta pra você gastar Safada Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa no chão Ai, meu Deus Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que você também chora Se algum dia eu te deixar Ei Sendo assim Vou procurar te esquecer Sei que você vai sofrer Mas vale a pena tentar Oh, meu amigo Esqueça essa mulher Lá pra barraca Toma uma caipiri bem gostosa Aí canta assim, olha Eu te peguei no praga E não quero explicação Você beijando o cara Que cara vou lhe dar meu perdão Ei Eu te peguei no praga E não quero explicação Você beijando o cara Que cara vou lhe dar meu perdão Não 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 Você não tem coração Não, 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 não 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 quero amor a prestação E essa aqui Viver chorando Por você Se tu nem ao menos Quer me ver Ai, meu Deus Não sei porquê Eu fui te dar O meu amor Se você não, não, não Dá valor Ao que sinto Por, por você Vai Vai O top do show do Brasil Vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor E vai Vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor